Salve pessoal, isso aqui é o Jeffy, sejam muito bem-vindos, um vlog diferente, hoje estou passeando com o Dog aqui, Tauros, não é muito afim de câmera não, Tauros, aqui ó, dá um oi para a galera, Tauros, não é muito de câmera, o Tauros ele é um, o Merck Sanfordshire Bouterie, é uma remodelagem de pitbull, né cara, então ele é mais pesado, ele tem 30kg, um pouquinho mais alto, pelo menos é o que mede, ele tem 48cm, ele está de olho nas capivaras, Tauros, aqui ó, não quer muito papo, está de olho nas capivaras, agora virou, e andando de fuciera, tá galera, está aqui ó, só tirei para gravar o vídeo, é, fazer esse vlog diferente, queria agradecer, cara, os 10k descritos que a gente conseguiu, esse ano era para ter conseguido 8k pelas, pelas métricas, né, e a gente chegou a 10k, eu acho que vai chegar a 12k esse ano aí, até dezembro, final de ano, vai chegar uns 12k, eu acho, e agradecer, cara, agradecer a todo mundo, agradecer a você, agradecer ao meu patrocínio, a Hostinger, por ajudar a gente, né, a fornecer lá um, uma VPS lá para o canal e tal, aqui para o canal, na verdade, e feliz, cara, e também feliz com o tempo, curtir bem foda, né, curtir bem foda, porque estava calor, estou até queimado aqui, do nada, mudou o tempo, está chovendo, estou aqui no parque do Náutico, cara, grandão demais, olha o Tauros lá, Tauros, aqui ó, vamos, vamos passear, vamos passear, estou de olho nas capivadas, muito louco, é, o que eu tenho mais para falar, eu anotei aqui, porque, né, porque é complicado, eu sou meio esquecido, cara, e galera, a galera está perguntando também, já que a gente está em vlog aqui, a gente vai responder a galera, o cara perguntou assim, porque eu estou usando o Debian ao invés de ArtLinux e, ArtLinux e Slackware, né, porque eu estou estudando para LPI, cara, vou fazer minha LPI 3, e não que necessariamente precisa ser Debian, tá, o LPI não aborda nada sobre, ele está doidasque, o LPI não aborda nada sobre, sobre distribuição, né, tipo, uma distribuição específica, entendeu, mas, com certeza, claro, tem que ter que se estender, tem que ter que se estender e tal, então, eu estou focando no Debian, sei lá, por causa disso, cara, podia usar a ArtLinux ali, o Artix, sem problema nenhum, mas eu resolvi focar aí no Debian, e vamos fazer a experiência final do ano, né, em janeiro a gente começa, talvez, com conta de distribuição, vamos ver, e eu estou esperando o Slackware 15 lançar, cara, todo mundo está esperando, né, Taurus, até tu está esperando? O Taurus está doidaço, né, Taurus? Está vindo as capivaras no riozinho, está louco, é, inclusive, o Alin Bob, galera, o Alin Bob, ele é um dos mantenedores, ele ajuda, né, o projeto Slackware, tá, e ele ficou brabo, velho, ficou brabo porque o Petro, que ele está segurando demais, aí o lançamento, né, do Slackware, do Slackware 15, ele está cabreiraço, cara, está cabreiraço para caramba, aí, ele não, ele até, ele meio que deu uma parada no projeto, ele não saiu, ele deu uma parada, uma pausa no projeto, entendeu, então, quem sabe quando lançar o Kiz, ele volta, né, e eu também dei uma pausa, porque o corrente, para mim, apesar que ele já está estável, já está pronto para ser lançado, o Petro, ele está segurando demais, cara, e é por isso que eu também dei uma pausa e estou usando agora o Debian, justamente porque eu quero fazer a minha LPI, né, E o canal também já falando, a gente vai falar mais para frente sobre isso, mas eu vou fazer uma remodelagem no canal, né, estou focando mais em coisa, não só também em review de distribuição, até porque é chato, é chato demais só review, eu gosto de conhecer coisa nova, mas eu acho que encheu o saco fazendo as lives, né, fiz muita live, inclusive, eu fiz três meses de live todo dia e acabou enchendo o saco ali, fazer live todo dia de distribuição, então, por isso que eu dei uma pausa, então, não é, Taurinhos? Hã? Olha o cheiruzão, eu dei uma pausa por causa disso, então, a gente está reformulando, em 2021 a gente vai reformar bastante coisas, inclusive, eu acho que o meu escritório do canal vai estar pronto também, quem sabe, né, vou ter um escritório de verdade, e é isso, cara, terminar aí com a cena com vocês, ah, não esquece os meus cursos, né, slackjef.com.br está em promoção, também vai ter um curso ao vivo de Shell Script, POSIX, né, então, se você quer aprender a programar de uma maneira mais POSIX, entra lá que está em promoção, é em promoção até hoje, tá, está acabando as vagas, mas eu vou pôr em promoção até amanhã, só para a galera aí entrar, tá bom, quanto mais aluno, melhor. E o Shell POSIX é usado em muitos servidores, tá, galera, muito, muitos servidores e tal, então, não é usado um BEST, não é usado nos SH, não é usado no Cone Shell, normalmente é num padrão POSIX, onde ele vai ser mais portável, isso não quer dizer que ele vai pegar todos os NICs que tem, entendeu, só que ele vai conseguir funcionar os seus programas na maioria dos NICs aí, tá bom, então, o Shell POSIX, ele é importante aí para todo mundo, para todo mundo aí aprender, tá bom? Tauros, ele está ali, cara, está... Curitiba tem muita capivara, então ele está só de olho nas capivaras, eu tenho medo, sabe por que eu estou na ponta aqui, galera? Imagina se o bicho dá um puxão, o bicho é muito forte, está com 30 e poucos quilos, 31, então eu acho que está com 31 quilos, então, se ele me dá um puxão, eu vou junto aqui, apesar que eu tenho 120, mas vai saber, né? As orelhinhas dele, só de olho. Galera, um abração, muito obrigado a todo mundo aí, a gente atingiu mais uma meta. Até o próximo vídeo, fui!